Oi, oi! Meu nome é Michelle e vocês estão no canal Amo o Que Eu Faço. Pessoal, vocês já estão vendo que eu estou totalmente em cenário diferente, lugar diferente, porque hoje o vídeo vai ser totalmente diferente do que vocês já estão acostumados a ver. Eu acredito que vai ser aquele vídeo que vocês que já são meus inscritos vão se agarrar a mim mais e mais ou vai ser aquele vídeo que vocês vão me abandonar de vez, porque eu vou mostrar a minha realidade. Mas antes disso, roda a vinheta! Pessoal, eu preciso conversar com vocês um pouquinho, tá? Eu acredito que não só vocês que me assistem, mas eu acho que todo mundo, inclusive eu, quando assiste as pessoas pela internet, acaba criando uma expectativa, algo de que elas são e pode ser que elas não sejam tudo aquilo que estejam mostrando. E eu vou um pouco desconstruir aquilo que talvez vocês já tenham construído pelo que eu sou aqui através dos vídeos, tá bom? Eu acredito que quando vocês me veem pelos vídeos, acham que eu arrebento de vender bolos, trabalho só na área da confeitaria, coisa que não é a realidade, tá bom? Por que eu estou abrindo o jogo com vocês hoje? Porque a pandemia acabou pegando todo mundo de surpresa, inclusive me pegou de surpresa juntamente com a minha família. Eu acredito que a minha família não é a única, eu acho que pegou um mundo inteiro de surpresa. Atualmente, eu não trabalho somente na área da confeitaria, tá bom? Eu recebo alguns bolos por encomenda, faço na minha casa, alguns deles eu gravo, outros não. E alguns bolos que já estão aqui no canal, eu faço também pra comer em casa. Aí eu aproveito pra trazer algumas técnicas, algumas dicas pra vocês que estão aí aprender também. E hoje eu tô numa situação assim, de que essa hashtag fiquem em casa não tá cabendo pra mim. Eu não quero jamais discutir com vocês em relação à política, o que tem que ser, o que não tem que ser. Eu não quero de forma alguma discutir com vocês, mas eu estou mostrando nesse vídeo a minha realidade. E a minha realidade hoje foi de ontem, sentar com a minha mãe e conversar o que a gente tem que fazer pra dar a volta por cima, porque a situação financeira não tá dando, gente. E esperar os 600 reais do governo, eu acredito que também não tá dando. Mas pode ser que quando eu soltar esse vídeo, esses 600 reais já estejam chegando na minha conta. Mas hoje a realidade não é essa. E eu acredito que não seja novidade pra ninguém, gente. Eu acredito que eu não sou a única do mundo que tá passando por isso. Eu converso com outras boleiras e eu sei que não é só comigo que tá acontecendo isso. Eu tava pensando, faz esse vídeo ou não faz esse vídeo. Mas automaticamente eu pensei, vou fazer, porque eu acredito que uma pessoa eu possa ajudar. O que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui, tá bom? Então, eu e minha família sentamos, se reunimos. Depois eu me reuni com a minha mãe e fomos acertando todos os eixos do que a gente poderia fazer nessa crise. Então, a minha mãe me fez a seguinte pergunta. Michelle, o que nós temos nas nossas mãos hoje? Então, chegamos à seguinte conclusão. De que eu vou fazer os meus bolos. Na verdade, eles já estão feitos, estão preparados ali, que daqui a pouco eu já mostro pra vocês. E importa, importa de cada casa vender os meus bolos caseiros, tá? Aqueles bolos da vovó, sequinhos e tudo mais. Sem cobertura, sem nada. Porque o que eu acredito é que as pessoas estão em casa. Não são todas que não tenham dinheiro. Tem pessoas ainda que estão trabalhando. Tem outras que não podem sair de casa, mas tem dinheiro dentro de casa. Então, a gente buscou essa alternativa. Posso falar pra vocês que, sinceramente, eu estou com frio na barriga. Se vai dar certo ou não vai dar certo. Então, é isso, gente. Esse é o nosso plano. Ligando o celular rapidinho, porque já deve estar dando mais ou menos umas 4h20 agora, tá? Porque a gente vai sair e vai ir nas casas das pessoas pra vender os bolos caseirinhos. Por que que eu estou gravando e quero levar tantos vocês? Porque eu participo de inúmeros grupos de confeitaria, de boleiras. E eu tô vendo o desespero de vocês não sabendo o que fazer nessa situação. Então, gente, se esse vídeo eu não vender nenhum bolo, não vender nada, não pegar encomenda nenhuma, Eu vou buscar outra alternativa de saída nessa situação. Porque essa situação minha de ficar em casa não tá dando certo. Porque eu não tenho ninguém que vai me sustentar enquanto eu fico em casa. Então, a minha situação é de ir à luta, tá? Lembrando que eu não tô generalizando todo mundo, tá? Eu não tô falando das pessoas que têm riscos, que precisam ficar em casa. Não tô falando de vocês, tá? Eu tô falando das pessoas como eu, que não tenho o que fazer. E não tem de onde vir um sustento. Não sabe o que fazer. É com vocês que eu tô falando, tá bom? Então, eu vou levar vocês. Eu espero demais que vocês gostem desse vídeo. E vamos torcer aí que a gente venda todos os bolos e chega com encomendas. E o melhor de tudo, que motive vocês que estão aí me assistindo. Pra poder fazer alguma coisa. Ou, através desse vídeo, crie ideia na cabeça de vocês. Pra vocês venderem os bolos de vocês nessa crise, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Eu acho que eu conversei já tudo que eu tinha que falar pra vocês, tá bom? Eu tô aqui já arrumada com o meu avental aqui. Bolos de Shelly. Tô com o meu cabelo preso aqui, tá bom? Com uma faixa. Nós vamos tá usando máscara, tá ok? Luvas. E vamos aí pra ver o que que vai dar. Então, vamos comigo. E vamos torcer. Porque eu não posso mentir que eu tô com friozinho na barriga. Se isso vai dar certo ou não, tá bom? Então, é isso. Gente, vamos comigo. E aqui, pessoal. Tá como, na verdade, minha mãe arrumou, né? Aqui dentro do meu carro, ó. Ela forrou um pano. Colocou uns bolos aqui caseiros, tá vendo? Os tampadinhos assim, ó. Aqui. E tem um bolo aqui que minha mãe colocou pra... Eu tava colocando pra eles degustarem, tá bom? Então, é uma boa dica. Aí tá meu pai ali na frente. Que ele não vai querer aparecer. Que ele tá dirigindo o carro pra gente. E a minha mãe aqui, tá? A gente colocou uma máscara, né? Como isso já é lei. A gente tem que tá tomando cuidado. E a gente tá de luva aqui também, tá? Então, é isso, gente. A gente vai demonstrando... Vai mostrando pra vocês ao decorrer. Eu acho que a gente tem quantos bolos aqui, mãe? Doze. A gente tá com doze bolos aqui, tá? E aí, no final, a gente vai vendo quantos que a gente vai vendendo. E eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Ah, gente. Deixa eu falar uma coisa bem legal. Eu coloquei aqui, ó, uns cartãozinhos fidelidade. Pra gente poder já fidelizar os nossos clientes. Então, a gente já chegou com tudo, hein, gente? E outra coisa, é um cartãozinho que a minha mãe fez. Num papel fotográfico. Aí ela fez assim, ó. Colocou até meu YouTube. Colocou minhas redes sociais pra todo mundo tá indo lá acompanhar. Tá bom? Pessoal, aqui é minha mãe, tá? Do jeito que ela tá trabalhando. Ela tá servindo o bolo ali naquele pratinho. A gente tá bem higiênicas, né, mãe? Tipo assim, com a luva, a máscara. Agora me mostra aqui, mãe. Aí eu tô desse jeito, assim, ó. E tamo aí, gente. A gente tem que meter as caras pra gente poder conseguir, né, mãe? É isso aí, filha. Pessoal, nós tamo aqui já. A gente começou a rua ali, ó. Se vocês conseguem ver, já é rua de terra mesmo, tá? A gente já conseguiu concluir a primeira venda. Vamos ver como que vai ser o decorrer até o final lá da rua, tá bom? A gente vai mostrando pra vocês tudinho. Pessoal, eu tirei um pouquinho da máscara aqui pra poder falar com vocês, tá? Eu não vou poder filmar muito, assim, a cara das pessoas. Até pra não deixar constrangidas e tudo mais, tá? Mas, gente, eu tô muito feliz porque tá dando certo. Minha mãe tá ali fechando outra venda. E é isso, gente. Eu espero que incentive bastante vocês que estão em casa pra poder fazer, né? Isso aí, se vocês quiserem, claro. Porque a gente tem que movimentar o nosso lado também, tá bom? Pessoal, eu tirei a máscara aqui de novo pra eu poder ir falando com vocês, tá? Estamos aqui ainda na mesma rua, tá? Eu tô muito feliz, graças a Deus, porque meu pai ligou no carro ali. Porque a gente tá conseguindo vender. Já estamos... já feliz, né? Porque na situação... vou virar aqui por causa do som. Na situação que estamos se encontrando, que precisamos fazer alguma coisa. E quando a gente tem um resultado assim, já é muito bom. Então, é mais ou menos como a gente tá fazendo, gente. A gente tá trabalhando com a máscara, tá? Minha mãe, ela tá de luva porque ela tá servindo os pedaços. A gente cortou um bolo pra que as pessoas experimentassem. Pra saber a qualidade do nosso bolo, né? E estamos indo batendo em casa em casa, sem vergonha. E estamos assim, gente. Minha mãe tá ali, ó. Já vindo com a máscara, tá vendo? Meu pai tá ali no carro. E a gente tá assim, porta em porta, batendo. E as pessoas estão sendo super simpáticas. Estamos deixando o nosso cartãozinho. E o cartão Fidelidade. Porque automaticamente a gente já fideliza os nossos clientes. E a gente já vai criando novas clientelas também. Agora, pessoal, sentamos aqui um pouquinho. Porque meu pai, ele precisou trocar o dinheiro, que a gente tava sem troco. E eu queria falar uma coisa bem legal pra vocês. A gente tá uma hora aqui na rua, tá? Exatamente uma hora. Porque agora deve estar dando uns 5h40, alguma coisa. A gente saiu de casa umas 4h30, né mãe? É, umas 4h30 nós saímos de casa. Já é a segunda rua? É, metadinha da segunda rua. A gente tá mais ou menos uma rua e meia andada, tá? Que deu mais ou menos uma hora. E a gente já vendemos cinco bolos, gente. A gente tá muito feliz. Fala um pouco, mãe. É, a gente tem metas, né? A gente traçou metas de vender pelo menos os 10 bolos. Sim. A gente vai correr atrás disso, porque ainda é cedo. Eu acho... Conversei um pouco com a Michelle. Não sei se ela vai editar, acho que ela vai editar. Mas eu acho que a gente saiu muito tarde. Certo, verdade. É, mas mesmo assim os bolos estão sendo aceitos, as pessoas estão sendo educadas, Estão sendo educadas, trabalhando a gente bem. E o legal, né mãe, porque tipo assim... Vou até aproximar a câmera aqui. Nossa. Eu vou falar porque a iluminação não tá legal, gente. Nós estamos gravando pelo celular mesmo. Mas o legal é que através dessa situação que tá acontecendo no mundo, que fez a gente se mover, né mãe? É, é verdade. Porque se tivesse tudo normal, tudo natural, a gente estaríamos sossegados dentro de casa. É, porque nós temos uma empresa, né? E a nossa empresa é de expositores de óculos, que não tem nada a ver. Então... Tudo parou, né? Nesse momento, quem quer um expositor de óculos pra vender óculos pra quem? Ninguém. Ninguém. E nós sempre trabalhamos com vendas direto com pessoas. E agora nós tivemos um up que precisávamos de fazer o dinheiro, precisávamos de fazer alguma coisa, se mexer. Porque nós moramos em 10 pessoas. Minha mãe... Você vai te contar, mãe. Pode contar. Entre filhos, netos e agregados, são 10 pessoas. Sim. E realmente, assim, tudo começou a pesar, né? Então, as reservas foram ficando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Nós temos clientes nossos, da nossa empresa que nós temos, não tem como nos pagar. Claro que nós também não temos como cobrar. E essa situação de quase todos os brasileiros, eu acredito, né? E a gente resolvemos arregaçar as mangas e estamos na rua. É. O não a gente já tinha e agora, graças a Deus, a gente tá ganhando um monte de sim. Graças a Deus. É isso, gente. Eu vou gravar, talvez, mais alguma coisinha pra vocês. Quando eu estiver chegando em casa, eu vou falar pra vocês quantos bolos a gente terminou de vender, tá? Isso daqui é pra motivar vocês que estão em casa, tá? Porque eu vejo muitas confeiteiras desmotivadas no dia de hoje, pela situação que tá acontecendo no mundo. Pessoal, acabei de chegar em casa, tá? Eu já abri o meu porta-mala aqui pra me mostrar pra vocês o resultado. É, sobraram 3 bolos. A gente tá muito, muito feliz porque a gente conseguiu, né, mãe? Fala aí, mãe. É, vendemos 9, né? Vendemos 9 bolos. É, acabamos pegando encomenda pra amanhã. Então, assim, andamos somente duas ruas, tá? É, e estamos muito felizes, muito mesmo. Então, gente, já virei a câmera aqui pra falar com vocês. Quer sentar aqui, mãe, comigo? Não. Não? Tá bom, então. É, e a gente tá muito feliz porque a gente andou simplesmente duas ruas, gente. E a gente ficou mais ou menos 1 hora e 40? 1 hora e 40, mais ou menos. E a gente, sabe assim, veio com resultado. É, e eu espero muito que esse vídeo ajude vocês que estão em casa. É, como eu participo de muitos grupos de confeitaria, pessoas, assim, eu vejo muitas pessoas desmotivadas, não sabendo o que fazer. Então, eu espero que esse vídeo alcance muitas pessoas. E se você estiver assistindo o meu vídeo aí e sabe pra mandar, enviar pra alguém que trabalha com bolo e tá desmotivado, manda esse vídeo. Porque, gente, a gente tem que buscar estratégias e situações pra gente se virar em meio a meio a essa pandemia que tá acontecendo no mundo, tá? Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, é, comenta aí, aí abaixo que eu vou tá trazendo. Porque eu e minha mãe, fala aí, mãe, vamos outros dias, é, trabalhar porque... Oi? Amanhã nós estamos na rua de novo. Amanhã nós estamos na rua de novo porque o resultado foi muito bom. E estamos muito felizes, gente. É isso mesmo. Então, tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.